10 de dezembro de 2011 inicia o campeonato do espaço galera dividido em 4 equipes na categoria pré-mirim, sub-11, atletas até 11 anos 4 equipes da categoria mirim, que é atletas até 13 anos e 4 equipes na categoria infantil, que é até 15 anos e mais 3 iniciação, que é atletas de 5 a 9 anos hoje com abertura, com todos os atletas participando e fazendo um belo evento, finalizando mais um ano da 433 Lazer Esportivo que já teve início na ativa, início na 433 Bela Vista e agora finalizando o espaço galera profissional de educação física, temos que cada vez mais qualificar os nossos atletas a crescer, tanto como jogador de futebol e como pessoa pessoa para tratar o colega, respeitar o companheiro respeitar a individualidade biológica e praticar, praticar um esporte saudável onde ele tenha comprometimento, disciplina isso é o que hoje os profissionais da 433 Lazer Esportivo ensina para os atletas, que eles tenham prazer em praticar esse é o mais importante para um atleta do futuro Pois é, a gente resolveu bem o que está sendo feito ao longo do ano e a gente termina sempre com esse campeonato inteiro Obrigado! 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 Obrigado!